Desmemória De muros pichados A dez horas E a tinta Escorrendo e borrando A mensagem Vivenciada De escamas e esconsos De palavras esquecidas Ao léu das horas Prolóquios De que se perdeu A memória Descartada Pela fúria Das térmitas E termo nenhum Sobrevive Do almaço Só o traço Da traça O virtual Escandido do não A enxúndia Cortada A serra Inconfessa Demônio Do vazio Íncubo www.poeteiro.com